A tecnologia promete dar às mulheres diagnósticos de câncer de mama cada vez mais precoces. A inteligência artificial, por exemplo, já identifica tumores que médicos não percebem. No outubro, Rosa, a nossa reportagem foi conhecer de perto o que as máquinas têm feito pelo combate ao principal câncer que acomete as mulheres. O câncer de mama é o tipo de neoplasia que mais acomete as mulheres no país. Para esse ano, são estimados cerca de 73.600 novos casos, segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer. Sim, tem mais mulheres adoecendo. E sim, o número maior de jovens com câncer de mama chama a atenção dos médicos, que relacionam a maioria dos casos a um estilo de vida ruim, sedentarismo e excesso de alimentos industrializados. Mas não só. O número de novos casos tende a crescer também graças às máquinas. É claro que receber o diagnóstico de um câncer nunca é agradável. Mas o que a tecnologia faz é positivo. Avisar cada vez mais cedo da existência do problema. E aí é possível começar o tratamento o quanto antes, que pode ser mais efetivo e a chance de cura é bem maior. É uma coisa que acelera o processo, é que a tomocíntese nos dá muitas vezes mais segurança. Uma coisa frequentemente não tangível. Te dá segurança que ali não tem nada. A mamografia, por exemplo, teve um salto. A 2D, mais comum no Brasil, resulta em quatro imagens ao todo. Já a 3D, popularmente chamada dessa forma, pode render até 70. E ainda traz diferentes ângulos da mama. Resultado. Com mais informações e clareza, o laudo fica mais conclusivo e certeiro. A tecnologia também tende a ser mais precisa para tratamentos. Esse escâner sem fio faz em segundos medidas milimétricas da paciente. Para quem precisa de um implante, a garantia de simetria faz muita diferença na hora de ganhar uma prótese. Você pode escanear exatamente a mama que você tem e escanear exatamente a mama que você retirou. E você consegue fazer um espelhamento dessa uma em cima da outra e você vai ter todas as medidas em três dimensões perfeitas da mama que, na verdade, foi retirada. Então, assim, aí fica muito mais fácil para você fazer uma prótese que seja exatamente igual a que você teve retirada. E como grande promessa nessa revolução para identificar sinais precoces e tratamentos individualizados, está ela, a inteligência artificial. Outro grande uso dessa inteligência artificial é para auxiliar na avaliação anatomopatológica. Quando se faz uma biópsia, aquela biópsia é transformada em uma lâmina de vidro e, habitualmente, iria para o olhar do microscópio. E, às vezes, nós podemos digitalizar essas lâminas e transformar em uma fotografia. E, com isso, o computador auxiliar também o olho do médico patologista agora a identificar também essas pequenas variações nos pixels e entender se uma célula tem alguma alteração em relação à célula normal e se aquela alteração estaria em uma linha mais de benignidade ou de malignidade. Mas com tanta capacidade de identificação e interpretação das máquinas, os especialistas vão perder espaço? Para esta médica, essa não é uma preocupação. A gente, hoje, vê como um apoio. Então, tirar o tempo de leitura de um exame, por exemplo, normal, que leva um tempo, e deixar o médico dedicado para coisas mais nobres, avaliar casos mais difíceis, correlacionar os métodos, algumas coisas que a máquina não vai substituir.